Os meus pais sempre foram separados e o acordo era guarda compartilhada, então eu ficava sete dias na casa da mamãe, sete dias na casa do papai. Os meus pais sempre tiveram um relacionamento muito amigável, se tratavam muito bem e com muito respeito. Eu lembro que eu tinha sete aninhos de idade quando meu pai me buscou. Ele era um super pai. Nossa rotina na casa dele sempre era jantar, tomar banho, rezar e dormir. Eu lembro que um dia eu dormi e eu acordei no outro dia procurando meu pai. Como uma criança normal, a casa dele era muito grande, você acredita que eu tinha medo de andar na casa dele sozinha? Eu saí procurando o papai, né? E eu saí andando, andando e no corredor da casa do papai tinha uma janela que dava pra ver o banheiro dele. Aí eu vi o meu pai, só que ele tava deitado no chão. Aí eu fui correndo no banheiro e eu vi que ele tava muito mal. E eu comecei a falar, papai, o que que foi? O que que foi? E ele só falava, água, água. E na hora eu lembro que eu entrei em desespero, fui na cozinha, peguei água e eu não sabia o que fazer. Só que a minha mãe, ela sempre foi aquela mãe que nunca me escondeu nada. Ela sempre me tratou com muita maturidade desde criança, sempre me explicou as coisas verdadeiramente como acontecia. E eu tinha o telefone dela de cor. Então, eu peguei água pro meu pai, eu lembro de eu dar água na boca dele e ligar pra ela. Só que a minha mãe, ela sempre foi instrumentadora de cirurgia. Então, quando ela tava em cirurgia, ela nunca atendia o telefone. E eu ligando, ligando até uma amiga dela atender. Aí eu fui, falei o que tinha acontecido com o meu pai e a amiga da minha mãe chamou minha mãe na hora. E minha mãe, desesperada, ela já falou, minha filha, eu estou indo pra ir. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai procurar um vizinho e você vai pedir ajuda pro vizinho pra levar o seu pai pro hospital. E aí, lá fui eu, com sete aninhos de idade. Na época, o meu pai tinha acabado de comprar uma casa num condomínio fechado, que tinham pouquíssimas casas. A maioria tava em construção, não tinha muitos moradores. Então, eu avistei uma casa de longe, que tinha um moço no jardim. E eu fui até lá. E só tinha a faxineira e o jardineiro. Aí eu fui, falei o que tinha acontecido, meu pai tava no chão do banheiro, precisava de ajuda. E tanto a faxineira quanto o jardineiro foram até a minha casa. Ligaram pra ambulância e logo, logo chegou um carro e levou meu pai pro hospital. Eu fiquei lá, na casa da faxineira, junto com a faxineira, esperando minha mãe. Em seguida, minha mãe chegou, me buscou. E dentro do carro, ela foi me explicando o que tinha acontecido. Ela me disse que o papai tinha caído no banheiro e ele bateu a cabeça com tanta força que deu traumatismo craniano. E meu pai ia ter que precisar ficar internado. E ali, o meu pai teve que passar por uma pilha de cirurgias. E mesmo a minha mãe sendo a ex-mulher dele, por ela ser instrumentadora de cirurgias, ela sempre tava nas cirurgias dele. Ele sempre deixava ela entrar. E ela tava por tudo, ela participou de tudo. E ela fez o possível pro meu pai. Até que um dia, ela me buscou na escola. E ela tava aos prantos de tanto chorar. Meu coração tava apertado o dia inteiro. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Mas eu não sabia o quê. E foi quando a minha mãe me contou que o meu pai não aguentou e morreu. Foi um choque muito grande pra mim, sabe? E no outro dia, era o enterro. Tava todo mundo da família. Eu lembro que os meus irmãos mais velhos, todos estavam lá. Todo mundo me abraçando. Todo mundo me beijando. E a minha mãe sempre falando muito bem do meu pai. Bom, uma das formas da minha mãe acalmar o meu coração é que o meu pai morreu faltando sete dias pro meu aniversário de oito anos. E minha mãe tinha programado uma festa, um buffet, com brinquedos. E mesmo com a morte do meu pai, ela não quis desfazer a festa. Hoje, eu sei o quanto foi importante pra mim aquela festa. Porque foi um momento de distração, de diversão, de sorrisos. Foi muito legal pra mim, sabe? Pro momento que eu tava passando. Hoje, eu tenho muita gratidão. Porque a forma com a qual a minha mãe sempre me ensinou a lidar com a perda do meu pai foi muito boa. Todas as vezes que eu chorava de saudade, ela falava o tanto que eu tinha sido corajosa. O tanto que eu tinha sido uma criança incrível. Que eu saí de casa sozinha. Fui pedir ajuda. Liguei pra ela, sabe? E tudo isso foi muito importante. Eu não desesperei. Eu não balancei o meu pai. Eu não fiz nada que pudesse piorar a situação dele. Eu tinha sete anos. Mas a minha mãe fala que eu fui uma heroína, né? Eu consegui pedir ajuda. Coisa que, às vezes, uma criança da minha idade não conseguiria. Então, isso sempre conforta meu coração. A minha mãe sofreu muito. Às vezes, dava crise de choro em mim, nela. E a forma com a qual a gente tentava esquecer era sempre lembrando dos momentos bons. Minha mãe sempre me falou pra eu esquecer tudo que um dia meu pai pudesse ter feito de ruim pra mim. Que não tinha nada. E lembrar das coisas boas, sabe? Que a gente viveu. Que a gente passou juntos. Eu tenho muita dificuldade de contar essa história. Dói, né? Eu sou bem mais velha hoje. Aconteceu isso há mais de dez anos. E, às vezes, as pessoas pensam que eu sou filha do meu padrasto, sabe? E eu deixo pra não ter que ficar contando a história, né? Que ele não é meu pai. Até porque ele teve um papel muito importante na vida da minha mãe. Meu padrasto conhecia a minha mãe há muitos anos. Eles eram melhores amigos, né? Então, ele ajudou a minha mãe com todo aquele processo de sofrimento. Ele conheceu o meu pai. Então, ele sempre fala bem do meu pai. E ele é um excelente padrasto. Eu tenho muito a agradecer. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Essa é uma história de perda, né? É muito triste quando a gente perde um pai ou uma mãe. Eu, graças a Deus, eu tenho meus dois. Mas eu imagino como deve ser difícil, né? Pra quem passa por essa situação. Ainda mais ela, que presenciou. Deve ter sido muito marcante pra ela. E vai ser eternamente marcante. O importante é a forma com qual ela lidar com essa dor. Com esse sofrimento. Com essa saudade, né? A forma com qual ela tenta lembrar com muito amor e carinho. É muito importante. Então, se você perdeu alguém. Acalma seu coração. Tenta sempre lembrar dessa pessoa como um algo muito especial, muito querido. E não ficar se sentindo mal ou trazendo esse sentimento ruim de perda pra sua vida, né? Libera essa pessoa pra subir em paz. Subir com luz. Ser um espírito bom. Ser um espírito de amor, tá bom? Deixe nos comentários se você também já perdeu alguém. Me mande a sua história. Me siga nas minhas redes sociais. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.